Música Segunda batalha da noite, quero ver o geral no clima, quem começa? LA começa! Chega com dois! LA! 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 E se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, vim ter rio! LA! 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 Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, vim ter rio! LA! LA! Eu já vou acabar com você, por isso nessa base você não vai desenvolver Tá ligado tio, que agora eu vou matar, por isso nessa batalha vai perder com o NA Eu não sei, é quatro ou é duas? Eu vou mandando, é quatro e agora eu já tô matando Cê sabe moleque o que é beat, por isso você tá ligado o mano que já destruiu no beat Ah, cê já destruiu no beat, pode vá, só que sinceramente aqui cê não vai me matar Sinceramente mano, eu explico qual é, eu vou te matar no beat, porque é da rica, eu sou mulher E outra, uma coisa combina com a outra, cê sabe né meu mano que eu não vi vida e é escrota E outra, eu acho que é melhor diminuir esses versos, porque ele tá ficando ofegante no verso Cê disse que eu não vou matar, é por isso nessa base eu vou explicar Tá ligado tio, que eu agrado a plateia, eu não quero te matar, é batalha de ideia É batalha de ideia, tudo bem, só que cê vai batalhar com uma coisa que cê não tem Mas tudo bem meu mano, essa foi meio clichê, mas tá ligado que tudo é pra ajudar você Não é pra ajudar, sinceramente tô batando, por isso nessa rima cê não tá gente voltando Eu não é pra ajudar, tá ligado pra te falar, eu não é pra ajudar, eu vim aqui pra te matar Mas cê falou que não ia me matar, mano eu não tô entendendo, eu falo a fita pode falar Sem maldade aí parceira, acho melhor ficar, se não feio, bota até isso aí vai ficar Tá ligado tio, na humildade, eu não quero te matar, porque eu foda não tem uma oportunidade Cê correr pra te ir embora, que cê não tá deixa fazer rima, por isso cê sabe que ficou essa em disciplina Não, eu não fico essa em disciplina, sinceramente meu mano, cê tá ligado, não me ame E outra coisa, sem disciplina que é você, criancinha na batalha, eu vou chamar a Supernare É isso família, primeiro Naube, segunda batalha da noite Ele atacou, Ariel respondeu, votação na tela, um minuto pra votar, ok? Chama, papai, chama! Ariel terminou, começa, vai que vai! Wow, 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 wow! Ae, cê sabe, moleque, que eu volto, tudo bem, meu mano, eu não tô com nenhum problema nem com o ataque, nem uma travada, tudo bem, mas hoje eu vou bater na sua cara como se fosse uma tabaque, porque cê sabe, mano, minha essência é de baiana, e outra coisa, mano, eu vou rodar aqui pra você, porque sinceramente, depois de rodar a baiana, você vai cair no chão e nunca vai permanecer, é isso, meu mano, o que eu vou seguindo? E isso, não vou bater perto. Cê falou que eu era criança, por isso nessa batalha você nunca dança, tá ligado, tio, que cê é moleque, eu sou criança, só que criança tem a oportunidade no rap, se você não sabe, eu tô explicando, por isso você nunca tá encaixado, tá ligado, tio, né, papai, ovo, já que cê travou, quinta, você manda a tua e bate de novo. Eu posso mandar ela de novo, sinceramente, mano, minha rima que dispara, vai ser o mesmo que você vai querer levar, logo o mesmo, duas fãs de lá e a bem na sua cara. Ó, que fortaleine aqui, eu não tô vendo, por isso nessa batalha aqui você não tá desenvolvendo, tá ligado, tio, pode passar, falou que guarda a fortaleine, tô esperando, cê dá. Cê tá me esperando, tá, sinceramente, mano, eu acho que cê quer um beijo, é a primeira vez que eu tô vendo aqui uma Juliette usando um pão de queijo. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ó, 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 minha moral, ó. Ela tá, minha, tá me zoando, por isso mais trabalho, ela tá encaixando, tá ligado, tio, que eu sou um vindo, eu sou um gordo, e você que parece um falido! Realmente, eu pareço um falido, meu mano, aqui nesse proceder, só que o meu corpo eu não me escondo de ninguém, E é isso mesmo, truta! Faz o poder! Eu tô escondendo o teu corpo de alguém! Por isso tá ligado o tio! E eu não tô bem! Tá ligado o tio! Pode passar, todo mundo sabendo que eu sou morto ou conseguir atacar! Aí pra vocês verem, como que eu subiu, não? Vai, caralho! Um minuto pra votação aí, certo? Segundo round na casa! Bora que bora! É o terceiro, é o terceiro! Quem começa? Quem começa? Ariel começa! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Ae, meu mano! Você tá ligado, truta, que eu começo? Porque você sabe, mano, que no verso eu não disperso! E ae! Você arrastou pro terceiro falando merda! Mas, sinceramente, hoje eu caso pra tragédia! Você falou que você não vai esconder o seu corpo! Mas eu vou esconder o seu corpo! Porque depois você tá morto! E é isso, né, meu mano? Eu preciso de um fatão! Taís, parteja um boi desse tamanho aí, né, Jau? Uou! Ó! Na moral! Ei! Ei! Você falou que eu ganhei fazendo bota! Mas agora você tá ligado, toma a sua resposta! Mas olha o que você falou! Não vai se fuder! Você ganhou falando que eu sou gordo, mas essa aí é clichê! Uou! Vai dois versos! Vai dois versos! Por isso na rima tá ligado, tô perverso! Tá ligado, tio! Agora é vagabundo! Me chamar de cor, tu vai copiar no batalho de todo mundo! Uou! Não! Não tô copiando não, meu mano! Porque cê sabe, né, que agora eu vou desenvolver! É que é muito difícil! Cê não tem conteúdo, tô nem rima! O que me resta é só falar de vontade! Uou! Olha o que ela tá falando! Que eu não tenho conteúdo, pode tá te matando! Tá ligado, tio! Agora eu tenho poste! Como que eu não tenho conteúdo? Cê vai casar no terceiro round! Uou! Porque cê arrastou com uma punch! Se isso fosse justo, cê não tava nesse lounge! Porque sinceramente, né, meu mano? Vou falar! Cê ganhou com uma punch! Cê tá querendo se gabar? Uou! Uou! Por isso na sua base agora eu vou te matar! Eu ganhei com uma punch! Cê acostuma! Eu ganhei com uma punch! Na batalha punch! Cê não deu nenhuma! Não! Só dei uma seis, sete, oito ou nove! Mas tudo bem, meu mano, se eu não me dava porque eu não sou uma mini-snoven! Porque se eu sou uma mini-snoven, eu acho que no verso você não é capaz! Deu uma sete, oito ou nove! Se eu quisesse eu teria dado bem mais! Uou! Mas isso não foi em casa! Por isso nessa base justa que agora tô encaixada! Cê deu para a punch, tá ligado? Pode crer! Só que a punch foi te chamando de gordo, então de novo é clichê! G! Fuck! Uou! E aí família! Rotação! Ariel atacou! Elia respondeu! Um minuto aí, certo? Sorta nóis! Ronda um ano, JP! Ariel! Próxima fase, certo? Uou! Valeu! Fim de baixo beat agora eu tô grande! Ela me quer de troféu na instante! Ando me sentindo um cantor de funk! A bunda dela é uma roda gigante! Uma hora ela desce! Outra hora ela sobe! Digitus, digitus, digitus! Faço dinheiro pro hobby!